Olha, você lembra dos ataques do início deste mês, lá na região da Grande Santa Maria, amplamente noticiados. Foram quatro mortes em um único dia, além de uma morte no dia anterior de uma pessoa, um vigilante dentro de uma escola. Ontem nós falamos aqui do Notícia da Manhã, da conclusão de um dos inquéritos, mais de um foi aberto pela polícia para investigar essas mortes. O do borracheiro Francisco das Chagas, com três indiciados, e agora a Polícia Civil conclui outros inquéritos relacionados àqueles ataques. Eu vou trazer aqui, coloca na tela, por favor, os indiciados aqui pela Polícia Civil. Esse aqui é o Israel, ele é a figura central dessa investigação, está indiciado por participação nestes ataques. Além dele, nós temos outro maior, o Maciel de Oliveira Costa, também agora está indiciado pela polícia. Além de um adolescente, esses três, de acordo com o que a polícia apurou, eles seriam partícipes de uma facção criminosa, com atuação lá na Zona Norte. E nesses inquéritos específicos, a polícia investigou, coloca aqui, os ataques a três vítimas. Esse aqui é o Gilvan, ele estava numa barbearia, foi baleado e conseguiu sobreviver. Aqui nós temos o Eliton, um menino de 13 anos, que estava na barbearia, foi baleado. No outro dia, só o corpo dele foi encontrado, terminou morrendo. Além da Jennifer Lohane, uma adolescente de 16 anos, que foi assassinada, perseguida e assassinada dentro de um comércio, de um supermercado, na região da Grande Santa Maria. Quem presidiu esses inquéritos foi a delegada Natália Figueiredo. A gente está recebendo ela aqui no Notícia da Manhã. Queremos agradecer aqui a sua presença, delegada. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Sobre essa conclusão, a polícia conseguiu elementos que, de fato, colocam esses três como os autores desses crimes, delegado? Sim, de fato. A gente viu que, no mesmo dia, a segurança pública agiu de forma efetiva na área. Nós tivemos prisões em flagrantes. O primeiro autuado nesse contexto foi realizado o flagrante à noite, na central. E, no dia seguinte, houve a condução de Israel e Maciel, autores maiores de idade, junto com o menor. Tanto que, ao final, também dissemos os maiores de idade por corrupção de menores. Foi uma vingança, delegada? Aí, o que a gente viu, ficou bem claro ali, foi a famosa briga de facção, né? Que, infelizmente, a população é colocada em risco nesse contexto. Por isso, a atuação efetiva da segurança pública, as prisões foram realizadas de forma... Tempo recorde, né? A gente viu que, no dia seguinte, já estávamos com Israel e Maciel. No contexto, durante a investigação... Porque nós tínhamos, o quê? Dez dias para finalizar o inquérito, né? Tratavam-se de réus presos. Então, ao final, nós chegamos, de fato, à conclusão de homicídio qualificado em relação a Lohane e ao menor, a Elito. Tentativa de homicídio qualificado em relação a Gilvan e uma menina de 10 anos que estava na barbearia, né? Ainda teve mais essa, né? Teve uma criança de 10 anos que estava nessa barbearia. Então, só para a gente recapitular aqui. No momento em que eles adentram a barbearia, foram três pessoas baleadas lá, delegada? Sim, de fato. O Elito foi baleado, mas o corpo, como você mesmo disse, foi encontrado no dia seguinte, né? A criança de 10 anos, felizmente, foi socorrida, não veio a óbito. E Gilvan, né? Maior de idade, também ficou configurado em relação a ele a tentativa de homicídio. Além disso, como você mesmo falou, a questão da facção criminosa. Houve indiciamento por organização criminosa, corrupção de menores e também porte e posse legal de armas de fogo de uso permitido e restrito. Porque tanto com Israel como com Maciel foram encontradas armas de fogo. Agora, delegada, coloca aí a cartela do contexto geral desses ataques que a gente tem com as várias figuras aí envolvidas. Nós temos muitas pessoas e parte ali do Israel para todas elas, né? Inclusive, aquela que está no canto superior esquerdo é a esposa do Israel. Era uma mulher grávida, de 19 anos, que ela foi morta durante a tarde, né? E isso teria desencadeado no Israel um desejo de vingança que saiu matando, atirando em várias partes lá do Parque Brasil, no chamado Morro do Cuscuz, também terminou matando uma outra pessoa. Como é que está, delegada, essa investigação inicial do ataque à grávida? Já pode se cravar que ela foi assassinada por desafetos da facção rival do Israel? Esse inquérito já está concluído? Bem, o inquérito, no caso de Bárbara, ele tem um prazo de 30 dias podendo ser prorrogado. Por quê? Porque não houve a prisão em flagrante. É um caso que está como prioridade pela delegacia de feminicídio, né? Estamos presidindo, já avançamos na investigação e, assim, o que está claro, que realmente, assim como as outras mortes, também foi motivado por briga de facção, né? A facção rival Israel teria realizado disparo em relação à esposa grávida, né? Que veio a óbito ainda no dia 3. Delegada, diante de toda essa perversidade, né, o descontrole aí desse pessoal promovendo essa vingança, atirando, atingindo pessoas talvez que nem estivessem diretamente ligadas ao crime, ter uma criança de 10 anos, o que fica a pergunta por parte da sociedade? Foi pedida a prisão preventiva? Nesse caso, eles indiciados aí em inquéritos diferentes, né? Vão passar um tempo longe, distante do convívio social? Bem, a nossa intenção é essa, né, Tiago? Inclusive, a gente vê que são indivíduos perigosos, já respondem por outros crimes. Não somente teve a questão do homicídio, mas você viu que a própria população correu risco, um dos motivos, né? Um das qualificadoras foi justamente a questão do perigo comum. Tiros em via pública, né? Então, risco muito grande. A nossa pretensão é que eles realmente permaneçam por um tempo considerável, até porque eles, em liberdade, eles são risco para toda a sociedade, né? E certamente, delegada, também se avançar em tempo hábil nessa outra investigação, tira de circulação os desafetos que podem, eventualmente, aí promover também uma retaliação, né? A pressa nesse sentido. Bem, a intenção da Polícia Civil é concluir o mais rápido possível, até porque, independentemente de facção, são indivíduos altamente perigosos. Então, é um inquérito, repito, que está como prioridade na Delegacia de Homicídios. Delegada Natália Figueiredo, muito obrigado pelas informações que você trouxe ao Notícia da Manhã. Por nada, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.